Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã e olha, começou a novena da tradicional festa de São José aqui em Aracaju na primeira noite os fiéis se reuniram, mas obedecendo todos os protocolos sanitários. Seu Jocelino participa da festa de São José há mais de 45 anos consecutivos. Foi na paróquia que três das filhas dele foram batizadas. Em mais uma comemoração em honra ao santo, a tradição de fé se repete. São José entrou na minha vida por obra e graça do Espírito Santo e até então só nos tem promovido bênçãos e graças abundantes na minha vida e na vida da minha família. Eu sou da volta de São José porque São José é o nosso pai da igreja, o nosso patriarca. Exemplo de pai, exemplo de referência de homem, de paciência, de obediência. É um exemplo para as nossas famílias. Eu tenho devoção a São José particularmente. Ele que é um modelo de pai, ele é um modelo de esposo, ele é pai da Sagrada Família de Nazaré. E a comunidade na qual eu faço parte, que é a comunidade Força Jovem do Discípulo Amado, ela traz São José como o patrono. São José é um dos santos intercessores da nossa comunidade. Então nós temos esse conhecimento e essa relação de amizade, de profundidade, de intimidade também com São José. Por causa da pandemia, no último dia da festa, 19 de março, serão realizadas seis missas, espalhadas pela manhã, tarde e noite. Só ainda não está certo se haverá carreata. Teremos missas às sete e meia da manhã, às nove horas da manhã, às dez e trinta, às doze e trinta, às dezesseis horas e a última missa às dezoito e trinta. E se for possível, faremos a grande carreata com a imagem. Se não for possível, a procissão já está descartada, mas se for possível, faremos uma carreata. Se não, sairemos com a imagem, um carro enfeitada e outro carro de som, percorrendo aqui as ruas do bairro, rezando e animando o povo de Deus para enfrentar e passar por esta terrível pandemia. E olha, a novena segue até o próximo dia dezoito. As celebrações acontecem diariamente às sete horas da noite.